Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem! Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um lindo gorro, super fácil, e na medida que eu for ensinando, eu vou falando pra vocês mais ou menos os tamanhos que a gente costuma fazer, né? Tanto infantil quanto adulto, é mais ou menos o mesmo número de correntinhas que a gente vai usar, tá bom? Ele é bem facinho, bem rápido, ó, e aqui você pode dobrar ele, fica muito bonito, e ele é bem rapidinho de fazer, tá bom, gente? Vocês podem usar a lã que vocês tiverem aí, vocês podem mesclar, pode fazer colorido, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Porque ele fica muito bonito, e use o que vocês têm em casa aí, tá bom, gente? Então, vamos lá pra videoaula de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente, e faça com que tudo dê certo, tá? Eu vou usar aqui, gente, aquela molê que eu usei no colete, sobrou bastante, então, eu vou usar ela mesma. O tex dessa molê é 500, né? Ela vem com 200 metros, 100 gramas. A sugestão de agulha aqui, de crochê, é de 2 milímetros a 2 milímetros e meio, porém, a minha, eu vou usar uma bem grossa, olha, eu vou usar a de 6 milímetros, tá? Deixa eu ver a cor dela aqui, a cor é a 7.447, tá? Nós vamos precisar também de uma agulhinha e da tesourinha, então, vamos lá? Gente, pra adulto, eu costumo colocar, assim, 40 correntinhas pra começar o nosso trabalho. Infantil, eu costumo colocar, assim, de 30 a 35. E adulto, de 40 a 45, depende muito do tamanho da cabeça. Tem gente que tem uma cabeça maior, então, eu aconselho a colocar 45 correntinhas pra começar. Pra uma cabeça normal, 40 correntinhas, tá? Infantil, de 30 a 35, também depende muito do tamanho da criança. Então, vamos lá? Laçadinha inicial. Aperto bem aqui, tá? E aqui, eu vou fazer 40 correntinhas, que pra mim, é o suficiente. Então, vamos lá, faço as correntinhas bem larguinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as minhas 40 correntinhas aqui, e já já eu volto com vocês. Fiz aqui, gente, minhas 40 correntinhas. Gente, isso também, da quantidade de correntinhas aqui, depende também muito da dobra que você vai fazer aqui. Se você quiser uma dobra maior, ó, você tem que colocar mais correntinhas, tá? Uma dobrinha menor, menos correntinhas. Então, tudo vai aí de se adaptar. Fiz minhas 40 correntinhas, faço uma correntinha, venho aqui na próxima, ó. E vou trabalhar um pontinho baixo. Aqui também vocês podem trabalhar meio ponto alto, tá, gente? Eu vou fazer com pontinhos baixos. E aqui, ó, a gente vai fazendo um pontinho baixo pra cada correntinha. Eu vou fazer a minha aqui, e já já eu volto com vocês. Gente, fiz aqui, ó, meus 40 pontos baixos, tá? Ó, eu gosto muito de fazer esse gorro, por quê? Porque ele não precisa fazer aumento, tá? A gente vai trabalhar fazendo uma... Um retângulo com ele, tá? E depois a gente fecha a parte de cima. Então, ele é muito fácil de fazer, muito rápido. E eu gosto muito dele, porque ele fica bem fechadinho e esquenta bastante a cabeça, tá? Pra homem, eu não costumo colocar pompom. Mas pra mulher, eu costumo colocar um pompomzinho em cima, que eu acho que fica gracioso. Então, aqui, ó, terminei os meus 40 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Gente, vocês estão vendo que eu tô trabalhando com a agulha 6? Mas ele não tá ficando aberto. Ele fica fofinho, bem mais fofinho, tá? Venho aqui, ó, fiz a correntinha, venho aqui nessa próxima, ó. Pego na laçadinha de trás, esse aqui é o ponto barra que a gente vai fazer. E vou fazendo um pontinho baixo, pegando sempre aqui, ó, na laçadinha de trás. É o famoso ponto barra. Ele vai ser todo feito assim. Pontos baixos ou meio ponto alto, se vocês quiserem fazer mais rápido. Ele rende um pouco mais, né? Ou meio ponto alto. E assim, ó, sempre pegando na argolinha lá de trás, ó. Nossa correntinha tá aqui, essa é a correntinha da frente, a gente vai pegar sempre aqui, ó. E eu vou fazer a minha tela ao final, chegando lá eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no final e, ó, não podemos esquecer do último pontinho aqui, ó, tá? A última correntinha. Subo uma correntinha, viro meu trabalhinho. Eu fiz essa correntinha, venho na próxima, pegando por trás, ó. E vou trabalhando, fazendo ponto baixo, pra cada ponto baixo da carreira anterior, pegando nessa laçadinha de trás, ó. E olha como que vai ficando o meu trabalhinho. Gente, pra vocês terem uma ideia de tamanho que ficou com as 40 correntinhas, olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou com 30, quase 36 centímetros, ó. 35 centímetros e meio, ó. Deixa eu mostrar aqui, aqui cai. Aqui, ó, sem esticar. Olha, 35 centímetros e meio, tá bom? Então, eu vou trabalhar assim, com carreirinhas de de volta. Até dar, olha, mais ou menos assim, por esse último que eu fiz. Vai dar mais ou menos umas 45 carreiras. Mas, depois, eu volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá bom? Então, aqui, ó, é só ir trabalhando carreirinhas de de volta. Eu vou fazer mais essa carreirinha. Vou chegar lá no final. Termino ela e volto com vocês, tá? E aqui, gente, sabe o que fica legal fazer? Vocês pegarem bastante lã, assim, e deixar um tanto de fio e emendar outro tom aqui. Vamos supor aqui, ó. Eu tenho esse mesclado. Emendo esse mesclado, deixo um pedaço de fio mesclado, emendo de uma outra cor e vou fazendo assim, sabe? Emendando bastante cores e vou fazendo o meu bolinho. Vou enrolando, vou enrolando, vou fazendo o meu bolinho. Aí, a gente vai trabalhando com os fios coloridos. Fica tão bonito. Então, ó, eu nem vou parar o vídeo aqui pra vocês verem, que eu já tô chegando aqui no final. E aqui também, gente, como eu falei no começo do vídeo, se vocês quiserem, pode trabalhar com dois fios também. Ele vai ficar mais quentinho. Não tem a necessidade de trabalhar, tá, gente? Mas quem gostar mais quentinho, mais grossinho, pode trabalhar com dois fios. Pode trabalhar com um fio liso, um fio mesclado, fica bonito. Ó, cheguei aqui no final e aqui, ó, aqui atrás eu tenho minha correntinha, ó, tá? Faço meu último pontinho baixo, faço uma correntinha, viro, venho aqui, ó, e continuo fazendo os meus pontinhos baixos. Eu vou fazer a minha correntinha aqui, aí depois eu volto com vocês pra falar quantas carreirinhas eu fiz e mostrar em centímetros também quanto deu, tá bom? Então, aqui, ó, na altura dele, eu fiz 40 pontos, 40 correntinhas pra começar, e deu numa média em centímetros de 35 centímetros e meio. Mas ele fica bem elástico, viu, gente? Tanto assim, quanto na largura. Então, eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês pra falar tudo certinho. Bom, gente, terminei aqui, ó. Tá? O total aqui de carreiras de pontos baixos deu 62 carreiras. E em centímetros, gente, deu 45 centímetros, tá? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. 45 não, deu 47 centímetros, ó. Ficou um tamanho bom pra minha cabeça, né? Aí, vocês têm que ver a de vocês. Mas vocês não podem esquecer, gente, que isso aqui, ó, estica bastante, tá? E uma dica. Se você começou por aqui, ó, você sempre acaba do lado contrário, tá? Sempre em carreirinhas pares. Mas sempre assim, ó. Aqui, ó, você começou, tá? E você termina aqui. Então, aqui, eu vou arrematar. Vou arrematar assim. Já vou cortar um bom pedaço de fio aqui. Gente, vai um novelo. Pra mim, foi um novelo de 100 gramas, tá? Foi inteirinho. Eu comecei outro aqui, porque esse que eu comecei a fazer esse aqui, já tava começado. Então, foi por isso que eu tive que começar outro, tá? Mas eu usei a quantidade, acho que eu tinha usado nesse que eu fiz o meu trabalho. Então, aqui, ó. Dei o meu nozinho. Agora, gente, eu vou procurar o lado meu aqui. Que eu tenho uma emendinha aqui, ó. Tá vendo? Que é do próprio, da própria lã. Tá? Não fui eu que emendei. Ela veio assim. Então, eu vou deixar esse lado meu como avesso. Vou pegar esse fio. E agora, a gente vai fechar esse... Esse gorro, tá, gente? Vamos lá, então. Já coloquei, ó. Minha linha aqui na agulha, gente. Porque eu paro o vídeo. Porque eu sempre pago mico, né? Porque eu não enxergo direito. Então, aqui, ó. Tá esse lado aqui que tá a linha. E a gente vai fazer a costura normal, tá? Eu vou introduzir a agulha assim aqui, ó. Pontinho com pontinho. Venho de novo aqui. E faço mais uma costurinha, tá? Pra ficar bem firme essa pontinha. Agora, aqui, gente, ó. Eu vou pegar a correntinha com correntinha. Que elas já ficam juntinhas aqui, tá vendo? Ó. Meu ponto tá aqui. Esse aqui tá aqui. E eu pego essas duas correntinhas juntas aqui, ó. Vou e volto. Na costura. Vou. E volto na próxima. Vou. Opa, desculpa, gente. Eu não vi que tava fora. Vou pra lá. E venho aqui, ó. Nessas duas argolinhas aqui. Que elas já ficam salientinhas aqui, ó. Tá? Então, eu vou, ó. Tá vendo a argolinha aqui? E essa daqui, ó. Passo. Volto pra cá, ó. Agora, vem pra cá. Agora, vem pra cá. Agora, pra cá. Sempre segurando aqui o lado, ó. Pra peça não correr, tá? E eu vou costurar até lá no finalzinho, gente. Nesse vai e vem. Ó. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês o finalzinho lá, tá? Ó. Cheguei aqui no finalzinho, tá? Eu volto com o meu... Com a minha agulha pra lá. E aqui, ó. Eu pego esse fiozinho que é do comecinho. E dou um nó bem forte. Duas ou três vezes, tá? Continuo aqui com a agulha sem tirar. Gente, olha. É aqui que eu costurei. Olha como que fica a costura. Você não percebe aqui, ó. Foi aqui a minha costura, ó. Tá vendo a linha? Você não percebe aonde foi feita a costura, ó. Deixa eu virar aqui. Pra vocês verem. Olha. Então, fica bem feitinho a emenda. Agora, gente. A gente vai fazer assim, ó. Pode ser pelo lado direito, pelo avesso. Eu vou pôr pelo avesso. Que aqui não tem tanta importância, mas eu vou colocar. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Passar minha linha aqui. E aqui, gente. A gente vai passar um alinhavo em todos esses pontos aqui, ó. Porque a gente vai franzir aqui a parte de cima. Então, ó. Você vai com a agulha. Bem na partinha de cima aqui, ó. Bem nos pontinhos de cima. E vai passando a agulha. E vai puxando, ó. Tá vendo? Tá vendo essas laçadinhas aqui, ó? A gente vai pegando aqui. Sobe e desce, ó. Bem pequenininho, pra ficar bem bonitinho o trabalho, ó. E aqui, a gente já vai dando uma leve puxadinha, pra depois lá no final a gente puxa. Eu não deixo pra puxar tudo no final, porque eu tenho medo na hora de puxar a lã arrebentar, entendeu? Então, eu já vou dando uma leve franzidinha aqui, ó. Que eu acho que depois você não precisa fazer tanta força, né? Pra puxar. E não corre o risco de arrebentar a sua lã, ó. É bem facinho, gente. Eu vou fazer isso aqui até chegar lá no finalzinho. Quando eu chegar lá no finalzinho, ó, eu volto com vocês, tá bom? Ó, e aqui a gente já vai puxando, ó. Tá vendo? Ele vai ficando bem juntinho. Então, eu vou dar minha volta toda aqui. Aí, depois, eu volto com vocês. Bom, gente, ó. Cheguei aqui no final, tá vendo? Puxei bem aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês que eu já vou puxando, que eu tenho medo de puxar muito aqui. E arrebentar a lã, né? Então, ó. Aqui eu dou um nó, pego aquela pontinha que ficou lá. Vem aqui, ó. Dou um nozinho bem forte. Aliás, eu dou vários nós, né? Pra não escapar. Aqui, a gente já pode cortar a nossa lã. Vamos virar ela do lado direito. E aqui, gente, o nosso gorrinho está praticamente pronto. Quem quiser deixar assim, ó, pode, tá? Ó, o acabamento aqui. Quem quiser colocar um pompom aqui, ó. Eu acho que fica bonito você colocar pompom pra mulher. Pra mulher, pra criança, tá? Pra homem, eu já não acho muito legal, ó. Esse aqui tá com pompomzinho, tá? Esse daqui, gente, eu fiz com o ponto, com meio ponto alto, ó. Tá vendo que ele fica mais solto, mais aberto. Esse aqui, ó, ele já fica bem fechadinho. Se você quiser usar assim, já tá pronto, tá? Se você quiser dar um acabamentinho aqui, ó. Pode dar com aquele pontinho caranguejo, que eu acho que eu vou fazer nesse aqui. Mas eu mostro pra vocês já, já. Esse aqui, eu não vou colocar o pompom aqui, tá? Esse aqui é pra doação. Então, eu não vou colocar pompom. A minha intenção aqui é fazer vários e rápido pra poder doar isso aqui, né, gente? Mas eu vou ensinar vocês a fazer o pontinho caranguejo. Vamos lá? Bom, gente, aqui, ó. Introduzi minha agulha aonde eu fiz a emenda, tá? A minha linha, quer dizer. Dei o meu nozinho inicial. Introduzo minha agulha aqui, ó. E a gente vai fazer o pontinho caranguejo. Então, aqui venho, faço um pontinho baixo. Em vez de eu ir pra cá, fazendo o ponto, nós vamos voltar, ó. Venho aqui atrás. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Venho aqui atrás, ó. A gente vai introduzindo a agulha aqui nos buraquinhos e faço um ponto baixo. Venho aqui pra trás, ó. E faço um pontinho baixo. Venho pra trás e faço um pontinho baixo. Venho pra trás. Tá vendo? Ele vai ficando esse detalhinho aqui, ó. Venho pra trás. E em cada buraquinho do ponto aqui, ó. Você faz um pontinho baixo, só que caminhando do lado contrário. Tá certo, ó? Ele vai ficando tipo um... Um cordãozinho aqui. Eu acho que fica tão bonitinho. Olha, gente, com que vai ficando. Aí, você dobra assim, ó. Ele fica com um acabamentinho aqui, tá vendo? Ó. Tá bom? Eu não vou fazer, porque eu falei pra vocês. Isso aqui é pra doação. Então, eu quero fazer bastante. E... Fazer mais rápido, né? Então, fica aí. Eu vou doar. Gente, vocês podem fazer isso também, tá? Faz gorrinho. E faz doação aí pra... Pra cidade de vocês. Pro asilo, né? Pra casa de idosos. Que eles estão pedindo bastante meinha. Bastante gorro pra esquentar eles, né? E... Então, por isso que eu não vou fazer com muito detalhe. Mas, olha. O que vocês podem fazer? Pode dobrar. Tá vendo? Pode dobrar mais uma vez. Ele fica menorzinho. Fica mais grosso. Essa parte fica muito bonita, ó. Esquenta bem. Então, é isso aí, gente. A videoaula de hoje foi bem rápida. Bem fácil de fazer. Com essa sugestão desse gorrinho aqui. Em pontos baixos, né? Em pontos baixos, né? Pego por trás, que é... O ponto barra. E... Fica a sugestão aí pra vocês dessa videoaula. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa um joinha aí pra mim. Ative o sininho, gente. Na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E não se esqueça de se inscrever, né? Inscreve aí no canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida e cada lar. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula.